Oi, oi! Seja bem-vindo ou bem-vindo a mais um vídeo. E se você não conhece, eu me chamo Lucas e convido você para ficar até o final desse vídeo. Gente, hoje é um vídeo bem legal, bem diferente, que eu vou trazer algumas questões que o pessoal sempre me pergunta e vou responder várias perguntas aí que o pessoal sempre me pergunta. E também contar um pouco a respeito de algumas coisas que eu sei que não é muito legal aí na área da confeitaria, que inclusive é o tema aí do título do vídeo. Então, gente, o que que acontece? Semana passada não consegui postar nenhum vídeo no canal porque foi uma semana muito corrida, porque foi a preparação do Natal e tudo mais. Então, eu tive bastante bolo mesmo na correria e acabou que eu nem consegui postar nada. Mas já vou desejando um Feliz Natal atrasado aí pra você também, um Feliz Ano Novo adiantado. Se eu conseguir também, eu posto um vídeo pra vocês aí no Ano Novo, trazendo uma sobremesa, alguma coisa desse estilo, ok? Então, gente, eu peço desculpa também se às vezes tiver um barulhinho ou outro, porque agora eu tô na casa da minha avó e o que que acontece é que tem uma estrada aqui do lado. Então, às vezes pode ter barulho de carro passando, barulho de moto, mas eu peço que vocês relevem. Então, gente, esse vídeo vai ser pra esclarecer a dúvida de muito confeiteiro, confeiteira que o pessoal sempre me pergunta. A primeira pergunta que eu vou responder é com quantos anos que eu comecei na confeitaria? Pra quem não sabe, eu comecei com 12 anos de idade, mas pra vender bolo mesmo foi com 13 anos. Eu esperei um pouquinho pra mim ter certeza que eu tava fazendo um trabalho bom, aí pra mim começou a vender. Então, realmente, já faz praticamente aí 3 anos que eu já vendo bolos. Aí, gente, a próxima pergunta, já vou direto pro ponto que é essa questão aí da moça que falou que ia comprar com a concorrente. O que que acontece? Eu vim falar, não é nenhuma pergunta, mas é algo que aconteceu comigo e eu decidi compartilhar com vocês, porque eu sei que vocês podem passar por algo desse jeito. Alguma coisa meio parecida e tudo mais. Quando eu comecei a fazer bolo, os meus bolos eram bem mais baratos. Mas a gente sabe, quem é confeiteira, confeiteiro sabe que as coisas subiram demais o preço. Então, realmente, as coisas estão muito caras e a gente acaba tendo que aumentar um pouco o valor do bolo. Mesmo a gente não querendo, a gente tem que fazer isso, porque senão a gente vai acabar saindo no prejuízo. Inclusive, comenta aí, quanto que você tá pagando no chantilly que eu quero saber. Por exemplo, quando eu comecei na confeitaria, eu pagava 10 reais no litro do chantilly. Agora eu tô pagando nessa mesma marca de chantilly 16 reais. Então, não tem como eu vender pelo mesmo valor. Então, eu fui alterando o valor dos meus bolos com o tempo. E agora, contar pra vocês, já introduzindo aí a respeito do valor, vou falar a respeito desse tema aí do título do vídeo. A moça tinha me pedido um bolo. Era um bolo da princesa Sofia, se eu não me engano, era 3 quilos. Era todo decoradinho, super bonitinho. Eu vou começar a fazer docinhos também, então eu ia fazer o docinho pra ela, tudo certinho. Inclusive, quanto que eu der, eu gravo um vídeo pra vocês do docinho. E eu ia fazer o bolo pra ela, né? Só que ela foi pedir o bolo, tipo, um mês antes do aniversário. Então, até fiquei legal. Gostei disso, porque eu já conseguia deixar agendadinho, tudo bonitinho. Só que ela falou assim, olha, já pode confirmar o bolo, tá tudo certinho. Só vou confirmar o recheio pro meu marido, ok? E depois eu passo pra você tudo certinho. Aí, foi chegando perto da época, se eu não me engano, isso foi em outubro. No comecinho de outubro, era tipo 6 de outubro, alguma coisa assim que era o bolo. E foi chegando, aí chegou 3, chegou 4, chegou 5. E faltava um dia e nada da mulher da resposta pra mim. Aí eu entrei em contato com ela. Oi, boa tarde, tudo bem? Aqui é o Lucas que faz bolo, eu tô entrando em contato com você pra saber qual recheio que você vai querer de bolo. E nisso eu já tinha deixado, né, uma vaga pra ela, de bolo, pra mim poder fazer o bolo pra ela. Só que ela não respondia. E aí depois, só a noite, depois que eu mandei um tempão, aí a noite que ela foi responder, aí ela chegou e respondeu assim, gente, desculpa aí que agora acabou de passar uma carreta aqui pra não atrapalhar vocês. Aí ela mandou assim, olha, eu não vou querer mais o bolo não. Eu falei pro meu marido e o bolo tá muito caro. Aí eu falei pra ela que era esse valor, mas é porque eu trabalhava com produtos de qualidade e tudo mais. E a gente, confeiteiro, sabe que não é também só conta, só o produto. Porque já que é um trabalho artesanal e tudo mais, a gente tem que colocar um valor um pouquinho a mais, porque tem todo aquele negócio de fazer o bolo certinho. Então você tem que fazer a massa, fazer o recheio, descansar de um dia pro outro, decorar tudo certinho. Então é algo que leva muito tempo. Então eu expliquei pra ela tudo certinho. Só que nisso ela fala, não é, para de insistir, não vou querer mais o bolo e vou comprar com a concorrente. Ainda falou que ia comprar com a concorrente. Mas era só isso que eu queria falar pra vocês e falar a respeito disso. O que que acontece? Se acontecer isso com você, não fique triste, não fica decepcionado, alguma coisa assim, não. Porque o que que acontece? Tem muito cliente que é assim, Tem muito cliente também que às vezes não compra o bolo, mas também quando compra, reclama e tudo mais. É completamente normal. Sempre vai ter um ou outro. Mas o que eu vim falar pra vocês é que vocês não podem desanimar aí da confeitaria, porque é muito gostoso de fazer. É uma área muito boa e que vale muito a pena. Só que eu sei que muita gente, principalmente quem tá iniciando aí no início da confeitaria, é sofre muito com isso, porque às vezes vai fazer o bolo, a pessoa fala que não gostou da decoração, que não gostou daquilo, e às vezes o bolo tava tudo certinho, e é só realmente o cliente que às vezes acaba reclamando de alguma coisa. Então, o que eu vim falar pra vocês é não desanimem. Então, coloque aí, hashtag não desanima no comentário, que eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário. E também comenta aí, de qual cidade que você é que eu quero saber? Comenta também se você quer um doce de ano novo, que eu trago pra vocês. Aí, outra dúvida que eu vou responder. O pessoal sempre me pergunta, principalmente agora, porque eu já trabalhei com chantilly puro. Tem vídeo que eu falo que eu tô com chantilly puro, tem vídeo que eu falo que eu tô utilizando chantilly, qual que é a receita, por que eu tendo que eu uso um, tendo que eu uso outro. Então, eu vou explicar tudo certinho. Aqui na minha região, eu moro no interior do sul de Minas, inclusive, comenta aí, você é da onde? Eu sou de Inconfidentes, Minas Gerais. E o que que acontece? Aqui é uma cidade pequena, e eu não acho chantilly de várias marcas pra comprar. Na verdade, eu compro numa cidade vizinha, né? Dá uns 30, 40 minutos de viagem. E eu compro, só encontro ou Amélia ou Norcal. Só que o que que acontece? O Norcal aqui, em relação ao Amélia, a variação de preço é muito grande. Então, por exemplo, enquanto o Amélia lá tá R$13, o Norcal tá tipo R$18. Então, é uma variação que acaba que eu compro o Amélia, por causa de ser mais barato. Mas os dois são muito bons. Eu já testei, são maravilhosos. Já testei outras marcas também. Inclusive, tem vários vídeos no canal mostrando o teste de chantilly, falando a respeito de outras marcas de chantilly. Só que o que que é a questão? O Amélia, ele é um chantilly muito leve. Como assim? Ele é um chantilly que rende muito. Inclusive, pode perguntar em qualquer grupo de confeitaria, qual que é o chantilly que mais rende? Que normalmente o pessoal vai falar o Amélia. Por quê? Na composição dele, ele tem bastante água. Então, ele faz, se torna um chantilly muito volumoso. Ele cresce bastante, só que ele é um chantilly muito espumoso. Então, ele é um chantilly muito leve. E, pra decoração, às vezes isso não é tão legal, porque ele dá um pouquinho mais de trabalho, pra trabalhar principalmente quando tá utilizando ele puro. Dá pra utilizar puro? Dá sim. Já utilizei por muito tempo. Mas, se a gente pode melhorar, por que não melhorar, né? Então, agora eu tô utilizando um chantilly, mas eu não vendo pro meu cliente como chantilly, porque é pouquíssimo leite em pó que vai, é pouquíssimo ingrediente a mais. Então, eu não coloco como chantilly, porque não fica um sabor muito marcante. E o que que acontece? Eu faço dessa forma, porque, além de aumentar a estabilidade, que é algo muito bom, fica com uma textura mais sedosa, o rendimento continua o mesmo. E, se eu faço aquele chantilly que, geralmente, o pessoal coloca com leite condensado, leite ninho e tudo mais, e coloca muita quantidade, acaba subindo demais o valor do meu bolo. E, se vocês me acompanham, sabem que aqui na minha região, o bolo é um pouco mais barato. Então, se eu fizer isso, acaba que eu tenho que subir o valor do meu bolo. Então, para mim, fazer esse chantilly aí, que é um chantilly econômico, vamos dizer assim, vocês vão colocar 250 ml de chantilly, em torno de 5 a 10 gramas de leite ninho, ou leite em pó. Eu utilizo o ninho mesmo, porque aqui na minha região, os outros leite em pó e leite ninho, a diferença de preço está tipo de 1, 1,50. Então, eu compro leite ninho mesmo. Mas, comenta aí, qual o leite em pó que você utiliza? Mas, o italaco é muito bom também, e também é muito bom. Tem diversas marcas aí no mercado, ok? Então, coloca aí essa quantidade que eu falei de leite em pó. Também, eu adiciono 20 gramas de açúcar. Lucas, açúcar cristal refinado de confeiteiro. Não utiliza cristal, porque não vai diluir, vai ficar os pedacinhos. Pode utilizar o refinado. E açúcar de confeiteiro, os dois vai dar certo. Eu utilizo o refinado, porque já que eu utilizo o refinado na massa, dos bolos, eu já aproveito também e utilizo no chantilly, para mim não ter que comprar mais um produto a mais, tanto eu vou fazer compra, ok? E, geralmente, açúcar refinado é bem mais barato que açúcar de confeiteiro. E o resultado é o mesmo. E também, 5 gramas de glacê real. Lucas, o que é esse glacê real? Você encontra em qualquer loja de confeitaria, um pacotão, eu acho que vem em 1kg, se eu não me engano, e você coloca 5 gramas só. E uma dica importante, essas 5 gramas, devem ser peneradas. Por quê? Ele é um pozinho muito fino, então, se você não penera, às vezes ele acaba formando umas pelotinhas, e não diluindo por completo um chantilly, que não fica legal, ok? Então, faz isso que eu estou falando, que vai ser sucesso. E você bate, bate, bate ele, e o que acontece? Tem dias que, se você quiser, você pode utilizar ele sem texturizar. Isso que é o maravilhoso dele. Você bate até o ponto ideal, para alisar, para espatular, porque ele já vai ter uma estabilidade maior, por causa desses ingredientes adicionais. Porém, se você não tem muito costume de trabalhar dessa forma, só com chantilly batido, às vezes você vê que está muito poroso, não está conseguindo um ponto tão lisinho, bom para trabalhar, você pode bater até aquele famoso ponto do buraco, que o pessoal conhece também, só que aí você hidrata com água gelada, com leite condensado, com creme de leite. Eu utilizo, geralmente, água gelada para não subir o valor do produto. Mas você pode utilizar o leite condensado também, sem problema nenhum. Se você puder aumentar um pouquinho o valor do seu bolo, vai do que você achar melhor, ok? Então, falei a respeito disso para vocês também. E agora, eu vou falar a respeito de outra dúvida que o pessoal me pergunta demais. É, Lucas, você leva seus bolos tampados, em uma caixa, como que funciona? Aqui na região onde eu moro, eu não acho de jeito nenhum aquelas caixas altas para tampar o bolo. Já procurei em todo canto que vocês imaginarem, e eu não achei. Então, o que eu faço? Já que eu não acho, eu acabo entregando os bolos abertos mesmo. Por quê? Geralmente, se vocês me acompanham, sabem que meu bolo tem, geralmente, no mínimo, 10 de altura, só que acontece de uns ter 12, 13, até um de 15, já terço, para vocês terem uma ideia. Depende muito do recheio. Então, já que os bolos meus acabam ficando muito altos, e tem até umas embalagens com tampa, mas se eu coloco naquelas embalagens com tampa, quanto eu vou fechar? Acaba relando. Então, por isso que eu não tenho muito costume de utilizar aquelas embalagens, por exemplo, da Galvanotec com tampa, porque, geralmente, elas têm 12 de altura, a mais alta que eu já encontrei tem 13. Só que o que acontece? Eu faço o bolo, se é, por exemplo, um bolo só espatulado, alisado, ainda dá para fechar. Mas se eu faço, por exemplo, uma roseta, alguma coisa em cima, acaba relando na roseta. Então, por isso que eu acabo tendo que entregar o bolo aberto mesmo, infelizmente, não tenho o que fazer. Já tentei procurar caixas para comprar, por exemplo, pela internet, e colocar a caixa para entregar naquelas caixas mais altas. Mas, além de as caixas serem mais caras, que não é nem esse um problema, é o frete, porque já que a região minha aqui, geralmente, essas caixas vêm de outros estados, acaba que o frete sai muito caro, então, acaba não compensando. Então, essa era mais uma dúvida também que eu ia responder aí, que o pessoal sempre me pergunta. Inclusive, já que esse vídeo é um vídeo para responder dúvidas, deixe aí essa dúvida nos comentários que eu quero saber. Já vou agradecendo também vocês que estão assistindo, vocês que compartilham. Um beijo para cada um de vocês também, que o canal tem crescido. Então, muito obrigado a cada um de vocês aí que acompanham o canal. E já falei de chantilly, agora eu vou falar também a respeito do cake board que o pessoal sempre me pergunta. Cake board, sempre 10 centímetros a mais que eu andi. Então, se por exemplo, um bolo de 15 centímetros, compra uma cake board de 25. Se é um bolo de 20 centímetros, uma de 30. Se é um bolo de 25, compra uma de 35. Então, essa é a regra para vocês comprarem os cake boards, porque, menor que isso, eu não acho legal, porque, às vezes, dependendo do trabalho que você vai fazer, principalmente uma roseta, alguma coisa assim, mais volumosa, acaba ficando muito pouco espaço no prato e é perigoso e o cliente acaba batendo a mão, esbarrando, acontecendo alguma coisa assim, ok? E maior que isso também, dá sem problema nenhum. Porém, quando estiver muito grande também, às vezes, pode afetar na questão estética, porque muito grande também, com bolo pequeno no meio, também não fica muito legal, ok? E aquela cake board que eu utilizo, ela é de papel laminado, é aquela dourada e eu uso também aquela prata. Dá para utilizar também, só que se você tiver a opção de comprar de MDF, compra de MDF, que ela é mais firminha mesmo, então é melhor, vale mais a pena. Mas, já que aqui, eu acabo não encontrando e com o frete, acaba saindo meio caro, então utiliza aquela lá. Aí, já falei a respeito de embalagem também, desculpa de novo, o caminhão que passou ali na rua, vou falar a respeito da última questão que o pessoal sempre me pergunta. Lucas, quanto que eu devo cobrar no bolo? O que que acontece que eu faço, eu não estou ganhando lucro, eu faço os bolos, vendo, eu não ganho dinheiro, ou alguma coisa relacionada a isso? Quando eu comecei na confeitaria, eu não tinha ideia nenhuma de quanto cobrar no bolo. Então, para vocês terem ideia, eu vendi aquele bolo de alo 15 a 30 reais. Era um bolinho de um quilo, eu vendi ele a 30 reais e olha que ainda era recheio gourmet, não era nem tipo recheio mais barato e tudo mais. Porque desde quando eu comecei, eu sempre trabalhei com leite ninho, eu sempre trabalhei com brigadeiro gourmet, que vai chocolate em barra. Então, eu sempre trabalhei dessa forma e eu cobrava o bolo errado. Só que, o que que acontece? Quando você cobra o bolo errado, às vezes os clientes acabam acostumando com esse preço, aí depois se você começa a vender pelo preço certo, os clientes às vezes até acham ruim, para vocês terem uma ideia. Então, o que que acontece? Se você ainda não começou a vender o bolo, começa já pela forma correta, já faz os cálculos e se você ainda já começou a vender os bolos, mas não está vendo o lucro, está vendo que tem alguma coisa errada, ainda dá tempo de correr atrás do prejuízo e eu vou dar umas dicas para vocês de como calcular, mas depois, mais para frente, eu trago um vídeo bem explicativo mesmo de calcular o valor de bolo. Então, se você quer vídeo de como cobrar o bolo, comenta aí, hashtag, quero vídeo de como cobrar o bolo, que eu trago para vocês. para iniciar, você tem que ver quanto que você gasta no seu bolo, isso é fundamental. Então, Lucas, mas como que eu vou calcular? Por exemplo, se você compra um quilo de farinha de trigo no supermercado, você não vai cobrar um quilo de farinha do seu cliente, você tem que cobrar a quantidade que você gasta para o bolo. Então, por exemplo, se você comprou um quilo de farinha, ele custou lá, por exemplo, três reais. Só que o que acontece? Você utilizou três, vamos supor aí que você utilizou meio quilo de farinha para um bolo maior, um bolo mais grande, não sei, uns três quilos, alguma coisa assim, você utilizou meio quilo de farinha. Você não vai cobrar um quilo, você vai cobrar meio quilo. Então, se você sabe que um quilo é igual a mil gramas, você pega o valor do produto e isso vale para qualquer produto, ok? Leite condensado, creme de leite, chantilly, qualquer coisa. Leite em pó, pega o valor do produto, coloca dividido por e coloca a quantidade de gramas que vem no pacote, porque aqui eu estou dando um exemplo por mil, que é a farinha de trigo, mas, por exemplo, o leite em pó geralmente vem 380, 400 gramas, então você vê quanto que tem. Então, você vai saber o valor de 1 grama do ingrediente. Aí depois você só coloca na calculadora vezes e a quantidade que você utilizou. Então, por exemplo, se você utilizou 200 gramas, você coloca vezes 200, se utilizou 500 vezes 500, se utilizou 10 gramas, por exemplo, de fermento vezes 10, então aí você vai chegar no valor final do seu ingrediente. Chegando nesse valor final, você vai marcar lá e vai fazer isso com todos os ingredientes que você gasta no bolo. Então, aí você vai chegar no valor correto, ok? E aí você colocou o valor que você utilizou para os ingredientes da massa, do recheio, da calda, porque às vezes você utiliza uma calda que vai mais de um ingrediente, da cobertura, por exemplo, se você faz um chantilly, você não vai cobrar só o chantilly, você tem que colocar o leite em pó, tem que colocar o glacê real, você tem que colocar tudo isso para não sair perdendo. Então, você vai chegar no valor final do seu bolo, porém, tem alguns valores adicionais que se você não calcular, você vai sair no prejuízo. Então, cheguei no valor final do bolo e aí eu faço o quê? Por exemplo, se saiu 20 reais esse bolo, eu vou fazer vezes 3, como assim, Lucas, vezes 3? Eu vou colocar na calculadora vezes 3 para mim poder cobrar. Então, se foi 20 reais que saiu o valor do bolo, eu vou vender ele a 60? Não, porque a conta ainda não acabou. Você deixa esses 60 reais e ainda tem mais uns cálculos que você tem que adicionar. Então, por exemplo, tem alguns valores que são os valores incalculáveis. Como assim? Tem coisa que a gente não consegue cobrar porque ou é muito pouquinho que vai, ou a gente não sabe a quantidade exata, ou, por exemplo, a água, a luz, então a gente faz uma estimativa. Então, como que vai funcionar? Primeiro, quando a gente vai produzir um bolo, não é só de ingredientes, a gente precisa de outras coisas para fazer. Então, por exemplo, se você montar ele no acetato, você tem que cobrar o acetato. Se você monta ele naquele saquinho de congelar, tem que colocar o valor do saquinho de congelar. Se você utiliza o saco de confeitar, por exemplo, finge que em um bolo você utilizou lá três saquinhos de confeitar. Cada saquinho que você gastou 50 centavos, então são 1,50 a mais de saco de confeitar. Então, você tem que calcular também os produtos que são, vamos dizer, por fora. Então, é embalagem, por exemplo, se você vai utilizar uma caixa de bolo, você vai colocar o cake board, você vai colocar o saco de confeitar, você vai colocar um pouquinho só, por exemplo, do corante, por exemplo, um corante de bolo lá, você gastou 5 reais num potinho de corante em gel menorzinho. Aí você coloca, por exemplo, 50 centavos que você sabe que uma embalagem daquela lá dá para fazer uns 10 bolos. Coloca o glitter também, que às vezes o cliente quer que coloque, por exemplo, um blow cake ou alguma coisa assim, então você tem que adicionar. Mas, Lucas, por que você não coloca esses produtos no começo junto com aquele outro cálculo para depois fazer o vezes 3? O vezes 3 é para o valor do bolo, porque é o valor dos ingredientes. Mas esses outros ingredientes que a gente utiliza, os utensílios e tudo mais, a gente não coloca nessa parte porque não foi a gente que fez. Então, por exemplo, o saquinho de confeitar você compra pronto, você não faz nada com saquinho, você só coloca o chantilly, por exemplo, e utiliza ele. Então, por isso que essas coisas eu não coloco dentro daquele cálculo, é sempre por fora. Então, por exemplo, você gastou os 60 reais do bolo, aí você fez o cálculo do cake board, desses outros adicionais, saiu lá, por exemplo, mais, não vou supor um valor aí, mais 5 reais. Aí o bolo que era 60 foi para 65, mas o valor ainda não finalizou. porque ainda tem água, tem luz, tem energia, tudo isso a gente tem que calcular. Por exemplo, você gasta a água para lavar a louça porque quem trabalha com confeitaria é chato que faz muita sujeira, então tem que calcular a água, tem que calcular a luz, mas Lucas, não sei como que faz essa conta, é uma conta muito difícil porque realmente é uma conta um pouco mais complexa. Então, você vai colocar em torno, por exemplo, aí de 10% do valor final do bolo. Então, por exemplo, se o bolo era 65 reais ou 60 reais, você coloca os 10% aí por cima. Então, vai colocar 65 reais mais 6,50. Então, o bolo que começou com 60 foi para 65 e depois mais esses 6,50 ele vai aí para 71 reais e os 50 centavos, por exemplo. Mas aí, se está em 71,50 aí você acaba arredondando, viu, o valor para não ficar moedinha. Aí faz, por exemplo, ou se quiser pode arredondar até para 75 ou se você vê que a sua região é uma região que tem que cobrar o bolo mais barato, não tem o que fazer, você tira esse 1,50 também que não vai ser aquele prejuízo também que vai ter problema, ok? Então, gente, eu esclareci algumas dúvidas que são as mais frequentes aqui no canal, então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, fiz o vídeo com muito carinho mesmo, muito obrigado a todos que assistiram até aqui, que se inscrevem, que compartilham, que deixem o like também para ajudar o canal, que é algo muito importante, deixar seu comentário também, que eu fico muito feliz lendo o comentário aí de vocês, então é isso, bora compartilhar, até o próximo vídeo, fique com Deus e tchau, tchau!